Música Olá a todos pessoal, daqui a quem fala é o Dark e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Porquê que tu usas dois relógios? Um é para as horas, outro é para os minutos E bom pessoal, eu hoje trago-vos aqui Ainda não sei, calma, pera, pera, pera Coisas que vais ver pela primeira, não Coisas que tu vais ver pela primeira vez na tua vida, algo assim, algo assim Bora lá pessoal, olha aí, temos aqui já um atleta Ok, eu, não, 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 eu nunca, como assim? Ele saltou muito alto? Meu, isto é tipo o quê? Um metro? Um metro e dez de salto? Sem balanço? Só saltar? What? Eu vou tentar, calma Não, só consigo o quê? Vintos em dintros? Ok Ih, como é que ela não partiu a costela? What? Ela está dobrada Impossível, impossível Ok, entrou no carro pela janela Isso é normal, já tinha visto isso Só entrou, não, assim Assim tão suave eu nunca tinha Ele só entrou What? O que é que se está a passar aqui? Isto é o quê? Pesca radical? Ele está a pescar? Ou está na fábrica onde já pescaram os peixes? Tipo, estão a fazer a seleção Imaginem o cheiro a peixe Peixe podre que está ali Não, ai, estão vivos E estão, ai, estão vivos What the fuck? Impressionante Ok, isto é o quê? Ah, é isto, olha Cubos de Rubik Aposto que vocês nunca viram isto na vossa vida A fabricação de cubos de Rubik Olha aí O famoso cubo mágico Bora lá, próximo Ok, isto é uma máquina de choque Ah, isto parece aqueles plasmas, né? Ah, exato Ok, eu isto já tinha visto Isto não me impressionou tanto Quando vocês aproximam uma lâmpada A um destes aparelhos de plasma Ela, tecnicamente, acende, né? Acontece isto que estão a ver O que é que vai sair daqui? Oh, meu Deus Beyblade humano Não, isto é fácil Eu sinto que eu consigo fazer isto aqui Bora, 3, 2, 1 Viram? É fácil, é fácil Ok, temos aqui um Que é um artista de metro Olha aí como ele dança What? Eu acho que já tinha visto um vídeo destes pelo TikTok Oh, meu Deus Ele deu um moonwalk lá em cima Um cavalo que anda na água Duvido que vocês tenham visto isto ao vivo Em qualquer lugar do mundo Isto não existe Como é que... Ah, e afundou mesmo Eu pensei que fosse um pouco de terra em baixo Não, 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 não Isto é inexplicável Sobrenatural isto Não, 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 não Ok, temos um elástico Três lápis O que é que vai sair daqui? Ah Como é que eu nunca pensei nisso? Sério, há pessoas geniais Eu nunca pensei nisto para copiar desenho Nunca Meu, é muito inteligente What the fuck? Olha aí, outra asiática a limpar o chão Incrível Como é que ela fez isso? Olha aí Ela pega água e mete na pá Meu, pá é para pôr lixo sólido Olha isso Oh Temos aqui um gato Uma pipoca Ah não, é um gato É um esquilo É um esquilo O que é isto? Que salto Salto do Sasuke Meu, mas isto é que animal? É um macaco? Lemur? Suricata? Sei lá Galinha? Olha aí Skatista Caiu Levanta Ih, esse leão é grande Olha aí E juba dele Tem mais pelo do que eu Três vezes Ih, ele está no meio da cidade Aquilo era no meio da cidade Ele está a passar em frente ao chão Meu, que medo Como assim? Ele fugiu do uso lógico Ou algo assim? Nossa, sei lá Dá medo assim? Leão à solta Ok, um esquilo O que é que ele está a pedir? Ele está a pedir alguma coisa Ah, é água Ah, eu acho que este eu já vi Eu já vi este vídeo Ok Vi no TikTok também Oh, que fofo Está a ver a aguinha Meu, é muito fofo o esquilo Eu espero que ela esteja a fazer isto antes da pandemia, né? Porque vai que tem lá vírus Se a língua de mutante dá nó nas coisas Eu não confio Ok, o que é que ela está a fazer? Enquestou a cerveja no comboio? Ah, ela abriu a cerveja no... Ok Meu, isso podia dar acidente Não, este vídeo eu vi Este eu já vi Está realmente impressionante Reparem só como ele vai cortar a maçã Que não é uma maçã É um bolo, meus amigos E agora vai cortar a mão E não é uma mão É um fucking bolo Como é que ele fez? Meu, até tem tatu a mão Tem tatu no bolo Meu, sério Eu quando vi isto na altura Achei-me muito impressionante Olha aí Está muito real What? Meu, e tem bom aspecto Tem bom aspecto Olha aí O bolo tem chocolate Tem massa de açúcar por fora Chocolate, baunilha Morango Sei lá o que é que tem mais Tem tatu ainda por cima Tem tatu Duvido que vocês já tenham comido um bolo tatuado Eu nunca comi Bolo com unha também Que nojo Agora é próximo Ok, temos uma pessoa aí no metro Eeeh Não, isto é muito louco É muito louco Esse é louco Ele transformou a calça em calção Olha aí Tem zíper e tudo Eu usaria Ah não, isto é fake Vá, claro que é edição Nota-se claramente Mas é uma boa ideia Inclusive eu acho que já tem Em alguns países Projetos Para desenvolverem carros assim Ok, temos uma capa de iPhone Um corta laser Que é uma capa, né? É uma capinha Ok, isto eu também já tinha visto por aí Não me impressiona tanto E isto é o que? Um baluiço What? Isto funciona sozinho? É um banco com baluiço? Ei, que ponto What? Olha isso Ele deu soco What? Como é que ele conseguiu saltar assim tanto? Olha aí o chinês A fazer coisas de chinês Eu acho que isto aqui Até consegui fazer Eu acho que sim Ah, isto já não Não, isto já O que? Ele saltou quantos degraus? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ele saltou 6 degraus para cima Ok, temos um bebê na água Ei, ela vai virar Ei, ei Essa cabeça pesada não foi ao fundo É assim que eles ensinam a nadar, né? Jogador de basquete Olha aí Ih, que ponto incrível Ok, ele deu por trás das costas, né? Ah, não Não Ele agarrou no sexto e mandou por trás Olha aí Este está bom O que é isso? Dominadora de vassoura O que? Com o pé e tudo Ok, isto é o que? É um treinador de cães Ih O que? O cão sabe precisamente o que tem que fazer Olha o salto! Não acredito Ele passou os outros todos na corrida e ainda saltou Espera, o que é que ele vai fazer? Ah, estou com o pé na água Eles têm um demónio no corpo Não acredito neste Ele levantou o peso com uma mão Eu não sei quanto peso é que está ali Mas de qualquer forma com um braço só O que é isto? Helicóptero humano O que é que se passa aqui? Ui, o que é isto? Outra vez asiáticos Porquê que eles não mostram a queda? Porquê que não mostraram a queda dela? Eu quero ver a queda Eu preciso de ver tudo até ao fim Ah, este fez o círculo perfeito só com um braço Olha aí como é que é possível Ficou perfeito mesmo Ah Ah, vocês viram? Não, aquilo eu não fazia Tu podes estragar uma geração inteira Sabes? Ok, este aqui está louco Este está Ih, está a fazer Está a fazer flexão com a palma da mão Como assim Ok, temos aqui um bebê Espera, ele está preso porquê? Quem é que prende assim um bebê? Bem, mas ele parece feliz Ele está contente É fofo, mas é estranho Aquilo é para que isto? Pessoal, comentem isto Serve para quê? Isto é para manter o bebê a dormir? E é isso, pessoal Esta foi a compilação de coisas que tu vais ver pela primeira vez Eu acho que vai ser esse o título Já sabem, deixem muito like aqui neste vídeo Partilhem com os vossos amigos E é isso, pessoal Fiquem bem Até à próxima Tchau 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 Tchau